Mateus de Camargo e Cristiano, vem cantar pra gente! Por tanto, o palco é todo de vocês, vamos te dar! Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou desistir Esta solidão do amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Do amor Para o meu coração Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Esta solidão do amor Para o meu coração Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Esta solidão do amor Eu não posso acreditar Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu não posso acreditar E fala um pouquinho Da carreira de vocês Para o pessoal de casa Bom, eu sou o Matheus de Camargo E eu o Cristiano Nós temos quase 10 anos Nós temos quase 10 anos de estrada A gente está fazendo Trabalho sertanejo Não é de hoje Queremos agradecer também A presença de cada um de vocês A gente faz o que a gente gosta A música sertaneja É uma bandeira Que a gente não pode deixar cair Vem outros talentos Por aí também A gente está buscando O lugar ao sol E também lembrando Que agradecer também O nosso produtor O Edgar C Produções Que vem produzindo Nosso trabalho Nas redes sociais Agradecer a Pirapora Do Bom Jesus Nossa cidade natal Aos nossos fãs De Pirapora E de todo o Brasil Que conhece Nosso trabalho Da música sertaneja Bom demais Que trabalho maravilhoso Parabéns mesmo Foi um prazer escutar vocês Eu tenho certeza Que o pessoal de casa Também quer escutar mais Então passa as suas redes sociais E telefone para contato Para a gente Agora Quem quiser acompanhar a gente No Youtube É Matheus de Camargo E Cristiano Redes sociais Matheus de Camargo E o do Cristiano É Cristiano Cris E o nosso telefone de contato É operadora 11 97370 7444 011 973 70 7444 Lá vocês vão conhecer Um pouco mais Da nossa dupla sertaneja Matheus de Camargo Cristiano Então já corre para lá Que eles são maravilhosos Viu? Muito obrigada Volta em sempre Viu? Sucesso Eu que agradeço Obrigado a você Obrigado Arrasaram demais Que dupla maravilhosa Cantando ao vivo